Senhor Deputado, Senhor Ministro das Finanças, já aqui foi dito que o CDS, o partido dos offshores, quis fazer esta interpelação em torno das questões da supervisão bancária para passar ao lado da questão dos offshores e nem mesmo a propósito da questão da supervisão bancária querem falar de offshores. Mas nós queremos colocar aqui a questão, Senhor Ministro, porque não é possível falar de supervisão bancária, pelo menos para alguém que tenha alguma perspectiva que possa ser de efetiva eficácia de supervisão bancária, sem falarmos dessa zona oculta e interdita à própria supervisão bancária, porque os offshores são uma jurisdição oculta e à margem de qualquer tipo de supervisão bancária, às vezes até à margem da intervenção das autoridades judiciárias. E, portanto, o Senhor Ministro, a pergunta que lhe queria fazer é uma pergunta muito concreta, é de saber se depois do escândalo do BES e tudo aquilo que acarretou, se depois de tudo aquilo que foi apurado em relação ao BES e aos procedimentos que envolviam offshores envolvendo o BES com as dificuldades todas que isso levanta à supervisão bancária, a pergunta que lhe queria fazer era se o anterior Governo, na transição de funções, deu conta a este Governo de ter alguma medida em preparação, alguma medida tomada sobre a questão dos offshores e a possibilidade de garantir mais eficácia à supervisão bancária para, de uma vez por todas, poder romper as muralhas dos offshores. Ou se, afinal de contas, os responsáveis pelo anterior Governo falam hoje muito de supervisão bancária, mas quando podiam ter feito alguma coisa garantiram que os offshores podiam continuar como uma zona interdita à supervisão.